Senhor presidente, o Democratas, embora vá confirmar o voto não, mas é natural que o Democratas possa ser o porta-voz do seu voto que alguém inadvertidamente colocou como não. Mas é para deixar registrado o porquê do não. Gambiarra em segurança pública significa desastre. Esse governo é um desastre em segurança pública e esta manobra para tentar tampar buraco não vai surtir o efeito do legado que nós gostaríamos. Portanto, o Democratas vota não.